Morte, revalho, não me está sem Eu sou o ascendente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra manter o evangelho crescendo Eles iam morrer no texto do amor Eu sou o ascendente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites de amor De levar a mensagem De enfrentar os açoites de amor De levar a mensagem Se me ofereço flores Então você recusar Se me der de favores Vai aos olhos caminhando No fracasso Pra viver desse jeito Te juro não quero Não vou pra continuar assim Estou sendo sincero Eu brinco e você brinco assim Somando a zero a zero Eu brinco e você brinco assim Somando a zero a zero Como eu brinco e você brinco e você brinco A hora eu salva de nada Quando mais a gente brinca Mais eu não quero, né? Um casal que brilha assim, desta maneira Vai aos poucos, caminhando por um bagaço Pra viver desse jeito, te juro não quero Não dá pra continuar assim, estou sendo sincero Eu vi que você brigue assim, somada zero a zero Eu vi que você brigue assim, somada zero a zero Zero a zero, zero a zero Qual o seu time? Seu time mandou de zero a zero Olha, são 10 horas e 27 minutos Estamos ao vivo pela rádio Estação Imprensa E também através aqui do canal Estação Imprensa 20 graus, tempo nublado Aqui em São Paulo, pelo menos na ZL Zona Leste Olha, eu fico aqui observando As pessoas sofrem, né? E às vezes a situação é ligeirinho Mas eu ando de busão Hoje de madrugada Eu peguei 4 ou 5 ônibus Também é exagero, né? Não, mas é verdade Se você for somar metrô, ônibus, trens Pega assim, não é? No meu tempo, a gente realmente 4 ônibus era comum 4, viu a Lencarzinho? 4 pra ir e 4 pra voltar E não tinha, o metrô não tinha essa quantidade A gente reclamou bastante Mas a quantidade de metrôs que tem hoje É enorme, não é? Mas é melhor pingar do que secar Você pode ter certeza que é melhor pingar É melhor pingar do que secar Você pode ter certeza Bom, eu tô aqui Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse assunto A quantidade de pessoas, né? Artistas também, empresários Pessoas que vai viajar Precisou fazer esse eixo Rio-São Paulo Congonhas, né? Um pneu Veja só A dificuldade de um pneu O prejuízo Psicológico, financeiro Que as pessoas tiveram ontem Congonhas retoma Pousos e encolagens Após o acidente com o avião Interdita a pista Passageiros enfrentam filas E problemas para embarcar Hoje de madrugada Aquele jornal O Arum Já mostrava ao vivo Pessoas que Quer dizer, nem dormiram Estavam desde Mais de 24 horas Ali Nas instalações De Congonhas Quer dizer Não tem um plano B A pista foi liberada Para postos e decolagens Às 22 e 18 de ontem Ao menos 140 voos Foram cancelados Passageiros Aguardavam mais de 12 horas Para acomodação Em hospedagens E a colocação Em voos Isso pelo Que eu vi de manhã Nem isso As empresas fizeram É brincadeira Não, não é brincadeira Vamos ouvir uma piadinha Para a gente rir um pouquinho Meu amigo Zé Butina Você vê Nós tivemos problemas Com a rádio aqui De manhã Mas o problema foi Na verdade Erro Da Clara Operadora Clara Aí eu vou ficar Discutindo com a Clara A gente já sabe Que é uma porcaria E 30 minutos 10 horas e 30 minutos Né E vamos esperar então aqui Agora vamos com a piadinha A gente fala piadinha Mas é uma piada Que você precisa prestar atenção No rádio A verdadeira piada mesmo É do rádio Olha não é Vamos ouvir juntos aqui então O Zé Butina Fala Zé Butina Estreando hoje aqui No programa do Ligeirinho Vamos juntos Ô Zé Butina Opa vamos irmão Ô Zé O que você está fazendo aí homem É Eu estou buscado ali no riozinho Parei agora aqui Para descansar um pouquinho Por modo de eu continuar Até em casa Zé Sabia que o Odantino Odeia quando chamam ele De pescocinho Ah é E o que tem E o que tem Que eu quero fazer uma aposta Com você homem Se você chamar ele de pescocinho Te dou cenzão Ah Mas isso é Quato demais Já ganhei cenzão Vou lá agora Essa eu quero ver Opa Odantino Vamos 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 Ô Odantino Quero fazer a cocer um pouquinho Só um tiquinho Só um cajinho Vamos lá Desenrola então Ai 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 te deixa para a queda Olha que mau humor danado Está parecendo amarruar Ó Você precisa ter uma prosa Para o velho do rio Viu Para te orientar Rapaz vamos Desenrola logo Rapaz não tem o tempo Para aprender não É carma Sua carma As coisas está acontecendo aqui De uma certa forma Eu vou falar para você Olha Muita fococaia Aqui está vendo Olha lá o Guzmão Olhando para nós Suntando o que nós está falando Para nós depois de focoar Lá na cantina da fazenda Rapaz vai cuidar da sua vida Deixa o Guzmão em paz Tá bom Tá bom O que eu queria falar com você É que semana que vem Eu quero ir pescar Mas ó Quero fazer diferente Da outra vez Porque da outra vez Nós dois pescamos E você Foi embora Não me deu Nenhum peixinho Nenhum peixinho Rapaz Você mesmo viu Que aquele dia Nós ficamos aqui O dia inteiro Eu não pesquei Foi nada Você mesmo viu Pescou sim Pescou sim Pescou sim Pescou sim Pescou sim Não pesquei não Não pesquei não Pescou sim Pescou sim Pescou sim Pescou sim Pescou sim Pescou sim Fala pessoal Pescou sim 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 Atenção Preso nas caras Dessa dor tão impulsiva Feito marco a deriva Vou vivendo por viver Viver sem ela Não ter sol, não ter abrigo É bem mais que um castigo É pior do que morrer Solta o meu grito O meu afelo, o meu anel Vai me ocorrendo, vai no vento Vai até onde ela está E perde a ela Que detrou a minha vida Todo medo sem saída Perde a ela pra voltar E ora está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu socorro Desabafou pouco a pouco Na magia da canção E ora está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu socorro Desabafou pouco a pouco Na magia da canção Criola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu socorro Desabafou pouco a pouco Na magia da canção Tem muitas vezes na vida do crente A luta é constante Vem seu caminhar E tem momentos Que a prova é tão grande Que o crente pensa Até ele parar Enquanto as lágrimas Molham teu rosto O inimigo diz Pra ele desistir Enquanto pensas Que estás sozinho Tão desesperado Tão desesperado Só pelo caminho Jesus diz Jesus diz Meu filho Eu estou aqui A tempestade em breve vai passar Jesus guia o bar No meio do mar É o pior E quando guia o mar O crente tem vitória Passa como a polêmica Quando o vento vem Ele arrasta tudo E ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta E caramba a vitória Muitas vezes encontrei Falando do crente Em comparação Dizendo que ele é como ao ver Quando é provável Não reclama não A prova pra sempre é estranho Aumentando assim A fé do Cristo Quando a luta chega Não se desespera Se humilha fazendo Como a palmeira Depois se levanta Com atenção nas mãos A tempestade em breve vai passar Jesus guia o bar No meio do mar Ele é o piloto E quando guia o mar O crente tem vitória Passa como a palmeira Quando vem o rei 20 graus 10 horas e 39 minutos Bom dia Onde quer que você esteja Muito obrigado pela sua audiência E pela sua preferência Programa no ligeirinho Na sua manhã de segunda-feira Que esta segunda-feira Seja uma das melhores Da sua vida E será Basta você acreditar Muita fé em Deus Acreditando principalmente em você Que aí tudo começa a acontecer Pode ter certeza absoluta Olha, a semana começa com temporais No sul E pouca chuva no nordeste Frente fria derruba as temperaturas Também no sudeste Essas são as informações Que chega até aqui A redação Da sua rádio Estação Imprensa Quero mandar um grande abraço A você que mora aí Na região do grande ABC paulista Formados aí pela cidade Diadema São Caetano São Bernardo do Campo Santo André Não é isso? São Caetano A gente já falou E Ribeirão Pires também Muito obrigado Você que nos ouve Nós estamos recebendo aqui Algumas mensagens já Cumprimentando o programa Algumas pessoas estão nos ouvindo Através do canal Estação Imprensa No Youtube Ou então pela própria rádio Pela rádio você ouve Olha, praticamente em todas as plataformas Muito obrigado Nós temos aqui o aplicativo próprio Rádio Estação Imprensa Mas também Nós temos aí uma parceria Muito importante Que é a Rádios Net O maior portal de rádio do Brasil Então muito obrigado Você também que nos ouve Nos coloca em uma posição Muito bacana Da rádio Estação Imprensa Lembrando que logo mais Das 14 às 16 horas Tem o Adalberto Suzano ao vivo O amigo Adalberto Suzano Apresentando o seu programa Musical Bate-papo Informações também pra você Tá certo? Muito obrigado mesmo De coração A você que curte A programação do Ligerinho do Rádio Gostaram aí Da participação do Humorista Zé Botina? Então todas as manhãs Ele tem a participação garantida Aqui nosso querido Zé Botina Tá bom? Vamos ir de música ainda Como é que está aí? Como é que está a programação? A gente tem O que não falta aqui É música, não é verdade? E as duplas novas também Bom, lembrando que Meia-noite A gente já estreou aqui A programação religiosa Música de qualidade Isso que é mais importante, não é? Então a gente Colocou aí no ar O programa Madrugada com Deus Você quer um título Você quer um título melhor do que esse? Você vai dormir Ouvindo aquelas canções Que fala da vida Fala da experiência com Deus A necessidade de você Estar falando em Deus Já que as pessoas falam Tanto em vício Em hábitos Vício não é bom em nada Mas tem o hábito De ouvir palavras de Deus De repente você não lê a Bíblia Não tem costume Então ouça Todos os dias Da meia-noite em diante O programa Madrugada com Deus Estreou hoje Madrugada Uma audiência espetacular Tá bom? Vamos e voltamos já já Rádio Estação Imprensa Nosso WhatsApp 0 operadora 11 97625 3637 Eu vou rifar meu coração Ou fazer leilão Ou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não me interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Ou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Por amor, carinho e paz Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Você já soube Por amor, carinho e paz amor, carinho e paz Por amor, carinho e paz É muito prima Ou negative